Bom galera, a Idealhost é a patrocinadora do canal, a gente já completou um ano de parceria. E por que a Idealhost mano? Ela já tá há 6 anos no mercado, fornecendo as melhores hospedagens de site, TS3 e CloudVPS pra jogos. Então aqui você vai encontrar a melhor qualidade com proteção de DDoS, atendimento online de qualidade. Então se você quer abrir seu servidor e quer que eu gravo no seu server, abre aqui na Idealhost, me manda o IP. Entre em contato comigo no Discord, entre em contato com eles aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo atendimento online, que eu vou estar gravando no seu servidor e eu garanto a qualidade máxima. Então valeu e fiquem com o vídeo. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui no servidor C-Strike. E bom, tô aqui com o segundo episódio da série de sobrevivência, né? Tô de onde a gente parou, né? Nessa cidade aqui. E mano, tá difícil de encontrar uma mochila, velho. Essa cidade não tem nenhuma, né? Eu vou voltar lá no Patriot, pra ver se ele tá faltando alguma coisa. Porque senão a gente já vai com ele e eu vou utilizar ele, né? Pra guardar as coisas. Porque tá muito difícil de encontrar mochila nesse server. Mas assim que é bom, né mano? Então salve pro Mr. Leo. Mano, o servidor dele tá muito da hora. O IP vai tá aí na descrição. Eu tô migrando pra cá, né? Eu só vou gravar aqui no Infection Z, que é o meu servidor. E às vezes no DayZ Ultimate, né? Que são os três servidores sobrevivência que... Tem ultimamente no MTA. O meu ele tá meio parado. Eu pretendo fazer algumas edições nele. Colocar sistema de construção de base modular. Deixar o estilo DayZ Epoch, né? Vai ficar bem da hora. E... Vamos subir ali em cima. Ver se naquela casinha que tem aqui no meio do mato. Tem uma mochila, né? Porque tá difícil, mano. Senão eu vou ter que ir lá pro meio do mato pegar... Leather... Opa! Tem alguma coisa aqui. Ah, agora é só eu... Ir pra outra cidade rapidão, mano. Meu Deus! Ah, e mais uma coisa. Aqui no servidor tem como até plantar, mano. Então, se você encontrar fertilizante... E semente de milho, essas coisas... Você vai conseguir plantar, velho. Enfim, o servidor tá muito completo. Tem muita coisa nova. E mesmo sendo uma versão antiga, mano. Tem mais sistema do que muito servidor atual. Vamos ali pro meio do mato, velho. Matar algum animal. Dura que eu acho que vai precisar de uma Knife, hein. E eu não tenho. Bom, eu vou esperar aqui rapidão que o sol começou a nascer e tá batendo na minha cara aqui na janela. Então, eu só vou fechar a janela rapidão. Bom, voltei. E... Vamos deixar essa bike aí. Vamos lutear a cidade rapidão. Porque, mano, mochila é prioridade, velho. Logou dois players aqui no server. E, mano, se eu encontrar eles... Eles podem estar armados e eu não, né? Na verdade, um deles acabou de nascer, então... Eu acho que nem tem nada. Tem coisa pra carro aqui, mano. Se eu tivesse a mochila, né? Pra carregar tudo isso, velho. Ó, tem um celeiro ali. Nossa, ainda bem, mano. É a menor, mas é... É, 25 slots já vai ajudar muito, velho. Agora é só sair juntando as armas que eu achei no caminho, né? Eu vou até levar essa woodpile. A shotgun aqui, ela é bem bonita, né? Ela parece anormal. Só que parece que ela tá com uma cor mais forte. Aqui tinha comida, eu acho. Nossa, uma counter rifle, mano. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E valeu. E é nóis. Até o próximo vídeo.